Senhor presidente, eu farei o possível para falar rapidamente, mas quero também me solidarizar e prestar o meu apoio ao pronunciamento do senador Paulo Paim naquilo que diz respeito à coerência com que ele tem se comportado nesta Casa frente aos temas que a sua vida inteira defendeu. Portanto, acho claramente que a sua posição continua a de sempre, do mesmo lado, e que nós não tínhamos dúvida de que a sua posição seria essa. Mas, senhor presidente, eu gostaria de fazer um rápido pronunciamento, não tão rápido quanto é a expectativa de V. Exª, mas querendo também adiantar essa posição, porque eu falaria amanhã e não vou poder falar, não conseguir essa inscrição. Nós estamos nos aproximando já da Semana Santa, da Páscoa, no seu sentido cristão, mas isso remete a todos a um produto que é profundamente propagandeado nesse período, que é justamente o chocolate. E amanhã, dia 26 de março, é o dia do chocolate, o dia do cacau, melhor dizendo, que tem tudo a ver com o chocolate. Assim, nesse dia nacional, nada mais justo do que prestar uma homenagem a essa cadeia produtiva que movimenta R$ 12 bilhões por ano, com a peculiaridade de que o Brasil é hoje o terceiro maior consumidor de chocolate no mundo e o quinto maior produtor de cacau, sendo o único país que possui todos os elos da cadeia de valor. Nos últimos cinco anos, apresentamos o maior crescimento do consumo per capita do mundo, com grande tendência de ascensão, segundo a Organização Internacional do Cacau e a Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, a Abcab. O mercado internacional também se encontra em franca expansão, com o início da retomada dos níveis de consumo na Europa e nos Estados Unidos e o ingresso de uma legião de novos consumidores em regiões emergentes, principalmente na China, Índia e Rússia. Projeções baseadas na curva de consumo nos últimos 40 anos indicam que até 2020 o mundo demandará um acréscimo em torno de 650 mil toneladas de cacau. Após atravessar Severo Reveses nos anos 90, vitimada pela praga fúngica, conhecida como vassoura de bruxa, a cacauicultura vem reconquistando seu espaço muito pela força dos próprios agricultores, além dos investimentos públicos, das pesquisas agropecuárias, de ponta, desenvolvida pela CEPLAC, pela Unicamp, pelo Instituto Biofábrica e instituições afins. O Brasil, notadamente na Bahia, responsável por 60% da produção nacional, mas também nos Estados produtores do Pará, Rondônia e Espírito Santo, tem atualmente a maior potencialidade de produção em âmbito mundial. Mas o percentual mínimo de cacau nos chocolates brasileiros é um dos desafios para que o país seja competitivo no mercado internacional do produto. Diante dessa realidade, senhor presidente, apresentei uma proposta do PLS 93 de 2015, que a CAE acaba de aprovar nosso requerimento para que no dia 1º de abril possamos realizar um debate, uma audiência pública para tratar deste projeto, para que a legislação estabeleça o mínimo de 35% de cacau puro nos chocolates aqui produzidos. Além disso, o projeto visa assegurar um direito básico do consumidor, saber exatamente o que está comprando e conscientizado de que está consumindo um alimento funcional. Em depoimento no jornal Agora, do município baiano de Itabuna, o produtor de cacau e chocolate, Henrique Almeida, que também é diretor do Instituto Biofábrica de Cacau, afirmou que este nosso projeto responde a uma demanda histórica da Câmara Setorial de Cacau. Disse ele que, em relação ao resto do mundo, o Brasil está na contramão da regulamentação da produção de chocolate, pois no passado o brasileiro consumia um chocolate com maiores teores de cacau, mas a legislação foi alterada, nos levando a essa situação que estamos agora. Senhor presidente, a capacidade e o potencial do Brasil como líder do mercado de cacau e chocolate pode ser atestada pela crescente participação do Brasil em eventos internacionais, tendo sua amêndoa de cacau premiada entre as melhores do mundo, por equipamentos com tecnologia 100% nacional sendo exportados para outros países, pelo próprio chocolate brasileiro com alto TO de cacau, atestado por especialistas como equivalentes a marcas tradicionais da Europa. Além disso, temos sucesso de eventos, como os festivais de cacau e chocolate da Bahia e do Pará. Na Bahia, por exemplo, em 2009, quando tínhamos apenas uma marca de origem, chegamos a 20 marcas em 2014, o que demonstra o espírito empreendedor do povo baiano e a boa aceitação de um produto de qualidade superior. Podemos produzir um chocolate original, fino, gourmet e premium, com alto teor de chocolate e elevado valor agregado. Assim, nosso projeto, senhor presidente, senhores e senhores senadores, pretende estimular ainda mais a cacauicultura brasileira, beneficiar as 70 mil famílias que vivem da cultura do cacau ou dos serviços ambientais que esse cultivo propicia, aos recursos naturais, na conservação da biodiversidade da flora, da fauna ou da qualidade das águas e de seus solos, e ainda fomentar o incremento de cacau nos alimentos. Ao elevar o patamar mínimo de cacau de chocolate, aqui produzidos ou importados para 35%, acompanhando o teor praticado na Europa e nos Estados Unidos, estaremos contribuindo para com a saúde da nossa população, incentivando o consumo de chocolate saudável. Essa é a nossa ideia. No entanto, para que o Brasil consolide sua condição de grande produtor de cacau e chocolate, faz-se necessário resolver alguns gargalos, como a falta de uma política setorial que possibilite a viabilidade econômica da cacauicultura e o equilíbrio das relações de consumo neste segmento de mercado. Por fim, senhor presidente, registro que, além da nossa audiência pública na CAI, no próximo dia 1º de abril, nós estaremos realizando também uma audiência pública na Comissão de Agricultura desta Casa, no dia 17 de abril, numa diligência no auditório da CEPLAC, na confluência de Ilhéus e Itabuna, na Bahia, para debater esse importante tema. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero agradecer a oportunidade de aqui registrar essa data de amanhã, que é o Dia Mundial do Cacau, e agradecer também aos dois presidentes da CAI e da Comissão de Agricultura, aqui presente, a senadora Ana Amélia, por essa iniciativa, esse apoio para que nós possamos debater esse projeto, que é extremamente importante para a produção de chocolate no Brasil, para a produção de cacau brasileiro, e que nós possamos ter uma política, como hoje tem o Equador, como hoje tem o Peru, de valorização e da produção do seu cacau, do seu chocolate, colocando na dimensão do mercado internacional para exportação e para o consumo dos brasileiros uma qualidade de cacau superior a que temos hoje. Muito obrigada, senhor presidente.